Eu queria, em nome da minha mãe, Reni Leal, desejar a todas as mães do estado do Rio de Janeiro um ótimo domingo. Dia das Mães é todo dia. A mãe é a base de uma família. E para todas as mães do Rio de Janeiro, eu quero desejar que vocês tenham um domingo maravilhoso ao lado dos filhos, e confraternizando o que uma família sempre deve fazer, confraternizar os domingos. Um grande beijo a todas as mães do Rio. Legenda Adriana Zanotto